Tem três perfis de profissionais que podem fazer o combo rural. Tem aquele perfil que é credenciado junto ao INCRA, que já pode fazer a certificação junto ao INCRA e muitas vezes ele já trabalha na área, mas ele não enxergou essa demanda de trabalhar com o combo de serviços. Nós temos outro perfil que ele é da área, mas ele ainda não é credenciado junto ao INCRA. Então, por exemplo, é um engenheiro civil que já trabalha na área, engenheiro ambiental que já trabalha na área, técnico em agropecuária que já trabalha na área. Nós temos urbanistas. Então, eles podem fazer diversos serviços do combo rural, como cadastro ambiental rural, CCIR, ITR, ADA, mas não podem fazer um dos serviços que compõem o combo rural, que é a certificação junto ao INCRA. E tem um outro perfil de sucesso no combo rural, que é esse perfil empreendedor, que não necessariamente ele é técnico, ele não é um profissional da área 1, mas ele já trabalha, ele já conhece essa demanda do cadastro rural, ele já trabalha em contato com a regulação fundiária, em contato com os clientes, com os proprietários de imóveis rurais. Então, você que é, por exemplo, corretor de imóveis, você que é despachante rural, você que trabalha no sindicato de imóveis rurais, você que tem qualquer relação com a zona rural, sim, você tem esse perfil empreendedor. Então, você pode entender essa demanda do combo rural e utilizar as técnicas de empreendedorismo, de marketing e vendas, para você trabalhar com o combo rural.